Eu era apaixonado, apaixonado por Jesus Cristo, sua filha baruda, sua filha filhina, vocês já estavam pensando uma coisa errada, mas eu, olha, essa música, eu já contei pra vocês, a minha mãe inclusive gosta demais, ela tá assistindo a gente, mas lá em Brasília, quando eu morava em Brasília, todo final de semana, quando terminava a missa, eu celebrava, eu acho que nunca contei essa história direito, mas vou contar a verdade agora, então, existia uma funcionária, que é a Sueli, ela que lavava minhas roupas e cuidava das coisas minhas pessoais, eu tinha que acabar de chegar em Brasília, eu morava na igreja de São Expedito, e do lado eram os prédios, os blocos, aonde moravam, ou deveriam morar, os deputados, e aí ela trabalhava pra um deputado federal, que na época era deputado, e aí uma vez por semana eu tava lá no apartamento, vocês conhecem inclusive o deputado, e aí o que acontece, tinha um freezer cheinho de carne, de peça de picanha, e tinha outro cheinho de suco de laranja, que era um constelar o que que era, é cheio de cerveja, e aí o que acontece, geladinha desse redondo, e aí o que que acontece, eu ia lá, terminava a missa no domingo, ela disse, pá, vem aqui que o Marcos vai preparar uma picanha pro senhor, e aí ele colocava um quilo de sal grosso na picanha, um quilo de sal grosso, e aí ele colocava um quilo de sal grosso, um quilo em cima, e põe a missa, e aí ele colocava um quilo de sal grosso, e passa, deixa lá, acho que é uma hora, duas horas, agora que eu não sei quanto tempo, uma hora, duas horas mais ou menos, aí você tira, tá aquele sal meio seco em cima, aí você chacoalha, bate, tira o sal, e a picanha você vai tirando assim a peça, assim ó, pedacinho, desse jeito, e aí o que que eu fazia todo domingo, porque o deputado não tava lá, ele só vinha na segunda pra trabalhar, todo domingo terminava a missa, eu celebrava sete e meia da noite, a última missa, aí celebrava cinco missas no domingo, três de manhã e duas da noite, e aí sete e meia tava cansado, cinco missas, estressado, é, mas o estresse, cansado, 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 aí eu ia pro apartamento lá do deputado, ele nem sabia, nem sabe até onde, e agora se souber também, então nem aí, se souber também, então nem aí, agora pode ficar sabendo, e aí todo domingo era uma peça de picanha, eu não vou contar pra ele, senão o Lava Jato vai me levar pra ele, aí eu tô rascado, eu vou pra Curitiba, aí é o seguinte, e aí eu colocava o rádio, tinha o rádio lá na sala, e colocava o CD de quem? Altair e o Alexandre, Altair e o Alexandre, era na época Altair e o Alexandre, e agora é Altair e o Alexandre, e aí o que que acontece? A gente ouvia tudo, Estrada do Amor, é, é, essa que vocês cantaram lá primeiro, como é que é? O laço aberto, o laço aberto, o laço aberto, o te amar foi um erro, é, te amar foi um erro, as duas que eu mais gostava, era essa, te amar foi um erro, aí quando eu era lá pelas tantas, umas dez e meia, onze horas, a gente já tinha tomado um suco de laranja, bem geladinho, é, eu sou um homem que vai pegar grima muito, aí o que acontece? Aí eu falava pro filho da Sueli, que é o Lucas, Sueli, Lucas agora bota a minha música, aí ele botava, e a minha música é essa daqui, vamos aplaudir que eu escutava você, vai, eu chorava, saudades da cara maravilhosa de ela, Aquelas emoções bonitas na minha cabeça, hoje em dia, eu senti, só fechei em você, lembro aquele amor da noite que nos conheceu, foi tão lindo ao ar até o amanhecer, Sua voz, mas sim, ele me dizia coisa, eu guardo até hoje no fundo do meu coração, Suas doces palavras, lindas com emoção, suas doces palavras, lindas com emoção, As de mim amarrotingas mas sim, eu vou oh oh oh, tudo que você quiser, quero ser seu prazer, vou me pegar nesse praço, deixar-me correr, Pela magia bonita que fez de você, Pai que me insulta, E a magia bonita que vem de você 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 E a magia bonita que vem de você